Olá pessoal, sou a professora Kátia Rocha. Estamos estudando matemática para o pré-ENEM. Hoje nós estamos nesse bloco de geometria, certo? Nós vamos dar uma retomada em alguns conceitos importantes de geometria. Então vocês vão perceber que eu trago na aula de hoje as aulas anteriores. Nós vamos praticar, certo? Então já vou pedir aí, pegue um papelzinho aí, uma caneta, alguma coisa que vocês possam rabiscar para nós podermos praticar, certo? Então nossa décima quarta aula nesse bloco de geometria. Então o que nós vamos revisar em geometria? Em geometria nós vamos revisar, primeiro, o teorema de Thales. Vocês vão me ouvir falar muito do Thales. Por quê? Porque o teorema de Thales é um teorema importante. É um teorema que nós trabalhamos com as retas paralelas, com as retas transversais. E esses segmentos de retas paralelas, quando interceptados pelas retas transversais, formam segmentos que são proporcionais. Então vejam o quanto a gente vai aplicar isso e poderá aplicar em várias áreas também logo após a universidade. Certo? Então relembrando aqui, para o estudo do teorema de Thales, o que nós temos que ter claro? O que é uma reta paralela e o que é uma reta transversal? Então a reta paralela é aquela que não tem ponto comum. E a reta transversal é aquela que intercepta em um ponto. E ela pode ser concorrente, coincidente. E ela também pode ser uma reta perpendicular, que é aquela que forma um ângulo de 90 graus. Certo? Então retomado esse teorema de Thales, nós vamos lembrar também que o teorema de Thales, ele é utilizado no estudo dos triângulos, que se eu tomo como base a base de um triângulo e traço uma reta paralela a esta base, por exemplo, eu tenho segmentos que são proporcionais. Por quê? Porque considera-se aí os lados desse triângulo como sendo as nossas retas transversais. Certo? Então eu usei como base a base do triângulo. Mas se eu traçar reta paralela ao lado, também serão segmentos proporcionais que serão formados. E assim eu posso também separar esses triângulos em dois triângulos, por exemplo. Um triângulo menor que foi formado, nesse caso do nosso desenho, nós temos o ADE, que se formou em cima do nosso triângulo ABC. e eu posso tirar, como se eu fosse separá-los ali. E aí um será semelhante ao outro. Por quê? Porque levará em consideração os casos de semelhança que a gente também vai dar uma relembrada aqui. Certo? Então, semelhança de triângulos. O que é? Onde se usa? Semelhança de triângulos, nós temos três casos para nós lembrarmos. Primeiro caso, quando a gente leva em consideração os ângulos. Então, eu olho para dois ângulos do triângulo, por exemplo. E eu já sei se esses dois ângulos são congruentes, o terceiro também será. Isso se dá por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu já tenho dois congruentes, o terceiro ângulo também será congruente. E isso já me dá um caso de semelhança de triângulos. Certo? Quando eu tenho que olhar o lado, o ângulo e o lado. Ou seja, eu vou olhar para o lado do triângulo, para um ângulo e para o outro lado. Ou seja, dois triângulos serão semelhantes se eles possuírem um ângulo que seja congruente e esse ângulo esteja compreendido entre os lados proporcionais. Então, lados proporcionais. Observem no nosso desenho aqui. Nós temos D5 num triângulo menor para 20 num triângulo maior. Temos 4 num triângulo menor para 16 num triângulo maior. Então, eles são proporcionais. Eles aumentaram quatro vezes. Certo? Então, essa razão de semelhança, essa razão de aumento desse triângulo foi 4. Certo? 4 para 1, né? E nós temos o ângulo, 36, 36. Ou seja, esse ângulo é congruente. E ele está entre esses lados que são proporcionais. Certo? Temos também o terceiro caso, que é quando a gente observa somente os lados. Nós nem estamos preocupados com o ângulo. Estamos preocupados com os lados. Então, nós temos as medidas dos lados e todos os lados são proporcionais. Bom, se os três lados de um triângulo são proporcionais, esses triângulos são semelhantes. E aqui está na proporção de quanto? 5 para 15, 3 para 9 e 4 para 12. Aumentou quanto? A razão de semelhança, a razão de aumento desse triângulo foi 3. 3 para 1, certo? Então, ele é 3 vezes maior. Então, são esses lados, são esses casos de semelhança que nós vamos revisar. Então, nós começamos a aula nessas revisões. E a nossa última revisão, assim, para nós trabalharmos com alguns exercícios, é o sobre o Teorema de Pitágoras. Quem é ele? Aquele que nos encanta, aquele que nós trouxemos poesia na outra aula. Lembram? Então, inclusive, tem gente ainda que não me mandou, que está me devendo. Não esquece, a prof fez um desafio na aula anterior e pediu o quê? Que fizessem uma poesia que envolvesse a matemática, postasse na rede social, marcasse a prof para nós trabalharmos um pouquinho com essa escrita também, que é importante, para nós também mostrarmos para o mundo que matemática é maravilhoso, certo? E que não é só cálculo maçante e cansativo. E a gente pode ser muito feliz trabalhando com matemática e fazendo esses cálculos aí, certo? Então, no Teorema de Pitágoras, o que nós temos? O que ele diz? Que o quadrado que é feito em cima da hipotenusa, com aquele lado da hipotenusa, ele é a soma dos outros dois quadrados que foram criados em cima dos catetos. O que diz esse teorema? Esse teorema diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, a soma do quadrado dos catetos, na verdade, né? É a soma do quadrado dos catetos. E não é a soma dos catetos ao quadrado. Qual a diferença? Eu somo o quadrado do cateto, que é 3, eu somo o quadrado do cateto, que é 4. Aqui deu 25. 25 é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, 25 é igual a 5 ao quadrado, certo? Que é diferente de 3 mais 4, 7, ao quadrado 49. Tá bom? Então, não é a soma dos catetos. Eu não somo os catetos para depois elevar ao quadrado. Eu faço o quadrado do cateto, faço o quadrado do outro cateto e depois eu somo. Tá bom? Então, esse é o nosso triângulo pitagórico, que também a gente vai dar uma frisada. Quem é o triângulo pitagórico? Aquele que eu vou gravar na minha mente aqui para usar, sempre que eu precisar também. Eu vou fazer um cálculo, mas que preciso de agilidade, tá rápido. As informações ali no problema já me ajudam a usar o triângulo pitagórico. Então, é sobre ele que a gente vai falar. Quem é ele? Aquele que foi tomado como base nos estudos, certo? Que é o triângulo que tem catetos, 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Então, todos os triângulos que forem semelhantes a este, são também triângulos pitagóricos. E ali se aplica o teorema de Pitágoras, então. Certo? Então, vamos dar uma praticada. Retomado tudo isso, né? Revisamos essas aulas que nós tivemos anteriormente e aplicamos, então, na nossa aula de hoje, que será somente aula de exercícios, certo? Então, nós vamos colocar em cima de questões que eu coletei, em cima de questões de concurso, em cima de questões que são trabalhadas em sala de aula, em cima das questões do Enem, certo? Então, eu fiz uma coleta disso e nós vamos analisar e vamos trabalhar em cima dessas questões. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira situação. E aí vocês também vão perceber que muitas situações, o estilo da escrita neste enunciado se repete. Então, em muitas situações, vocês dizem, ah, mas parece que eu já fiz isso. Porque é mesmo, parece que a gente já fez. Então, a gente grava e aí a gente se dá conta de que aquele estilo, daquela escrita, nos leva à escolha de tal teorema para nós aplicarmos. Tá bom? Então, aqui, o que eu preciso? Dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 metros um do outro. E um fio bem esticado de 5 metros liga seus topos, como mostra a figura abaixo. Prolongando esse fio até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros de fio. Determine a distância entre o ponto e o fio que foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. O que nós fizemos? Nós fizemos a leitura do enunciado e nós visualizamos essa situação. Nesse momento, então, o que eu costumo dizer para vocês? Que neste momento nós já conectamos um jeitinho de nós começarmos a resolver. Nós já estruturamos como é que essa resolução se dará. Certo? Com base em quê? Com base naquilo que a gente já viu, que a gente já aprendeu. Certo? Por isso a importância de ler antes de começar a fazer. Certo? Então, nós vamos nos deter na figura. Certo? E aí agora nós vamos enxergar na figura tudo que está escrito acima. Certo? Então, olha lá. São dois postes. Onde estão os dois postes? Dois postes. Certo? Estão a distância de quatro metros um do outro. Então, se eu tenho um poste aqui e outro aqui, quatro metros um do outro é a distância deles. Um fio bem esticado de cinco metros liga os seus topos. Ó. Um fio esticado de cinco metros liga seus topos. Como mostra a figura. Prolongando esse fio até prendê-lo ao solo. Ó. Então, nós prolongamos o fio até prendê-lo ao solo. São utilizando os mais quatro metros de fio. Está ali também indicado os mais quatro metros de fio. Certo? O que eu quero? Eu quero que determine a distância entre o ponto em que o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. O que eu quero é esse pedaço aqui. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Já que nós lemos, já que a gente se... Se tomou par do que está acontecendo ali naquele problema, a gente agora já entendeu o desenho. E neste caso, era isso que eu ia dizer, que uma voz falou comigo e eu acabei perdendo o fio. Mas aqui. Quando a gente tem esse desenho, é mais tranquilo, né? Mas, muitas vezes eu tenho apenas um enunciado. E quando eu tenho apenas um enunciado, eu tenho que transformar esse enunciado num modelo matemático, numa gravura dessas aí. Certo? Então, nesse caso, está tudo sob controle, está tudo certinho e está tudo facinho. Tá bom? Então, olha só. O que nós fizemos? Eu trouxe para nós, já prontinho ali, né? E o cálculo eu posso até, naquele primeiro momento ali, colocar no quadro para a gente. Certo? Mas a minha intenção é mostrar para vocês como que a gente resolveu. Então, já veio pronto aqui, para nós ganharmos um pouco de tempo. Certo? Então, vamos focar, por favor, aqui nessa resolução. O que nós estamos dizendo? Que nós temos um triângulo maior, né? O triângulo maior, ó. Esse triângulo de fora, como a gente já vem conversando sobre isso. E nós temos um triângulo menor. Esse triângulozinho aqui pequeno. Se eles estão um dentro do outro ali, né? E eu separá-los, eu já carrego junto esse caso de semelhança de triângulos. Certo? Então, no momento em que eu separo, separo não no sentido de corte, tá? Mas no sentido de desenhar esse triângulo menor e desenhar esse triângulo maior. Com as suas respectivas medidas. Então, no maior eu tenho que a hipotenusa, né? Que esse lado oposto aqui é o ângulo de 90 graus, é 9. Depois eu tenho o lado de um dos catetos, do maior, X mais 4. Ó, X que é o pedacinho, mais 4. Certo? Então, essas são as medidas que eu tenho do triângulo maior. Do triângulo menor, o que que eu tenho? Eu tenho a medida da hipotenusa, porque eu vou levar em consideração só o pequenininho. E tenho a medida de um cateto, que é X. Certo? Então, eu vou montar a proporção. Qual é a proporção? Ó, que o comprimento da hipotenusa, que é 9, está para o comprimento do cateto do maior, que é X mais 4. Assim como 4, que é a hipotenusa do menor, está para X, que é o cateto do menor. Certo? Então, nós montamos a proporção. Montei a proporção e aí nós vamos aplicar a propriedade, que é o produto dos meios pelos extremos. Então, o 9 vezes o X, 9X. O 4 vezes o X mais 4, 4 vezes X mais 4. O que que eu não posso esquecer aqui? Que este 4 que está fora do parênteses, multiplica quem está dentro do parênteses. Então, o 4 multiplica o X, que dá 4X. E o 4 multiplica o 4, que dá 16. E aí nós temos uma equação. Uma equação a gente resolve descobrindo o valor da incógnita. Quem é essa incógnita? O X. Então, 9X menos 4X, 5X. Igual a 16. Dividimos o 16 pelo 5, que é quem está multiplicando o X, né? Dividimos o 16 pelo 5, nos deu 3,2. O que é 3,2? O valor do X. E quem é o valor do X? O valor do X é a distância onde o fio foi preso ao solo e ao poste mais próximo a ele. Que é essa distância aqui. Que nós podemos observar no desenho que foi dado, exatamente o que eu estou conversando com vocês. Certo? Então, no desenho que foi dado, essa é a distância X que nós descobrimos. Certo? Então, é uma situação que nós já fizemos situações semelhantes a essa, mas sempre é importante nós retomarmos. Por quê? O que nós estamos usando para encontrar a solução quando essas solicitações são feitas? Nós estamos utilizando. Nesse caso, nós usamos o teorema de Thales, que é a proporção que foi feita entre essas retas paralelas do triângulo, que formaram segmentos que são proporcionais. Esse é o nosso teorema de Thales. Tá bom? Então, vamos adiante nossa segunda situação. Segunda situação, vamos lá. Um homem de 1,80m de altura projeta uma sombra de 2,70m de comprimento no mesmo instante em que uma árvore projeta uma sombra de 9m de comprimento. Qual a altura da árvore? Então, vejam, né? Esse desenho foi dado, tá lá, foi colocado o desenho. E aqui, vou chamar a atenção de novo, ó. Tá projetando sombra. Quem é que começou a estudar sobre sombras que foram projetadas? Não foi o Thales? Depois o Pitágoras também, né? Que nós vimos que o Pitágoras também estava debruçado em cima dessas questões das sombras, lá das pirâmides. Certo? Então, se foram eles, nós vamos ver se os teoremas deles servem para as nossas resoluções. Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui nesses desenhos, ó? Eu tenho uma árvore, que eu não sei o tamanho, então eu chamo essa árvore de tamanho X, de altura, que projeta uma sombra de 8m no chão. Eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Aqui tá 9 e aqui tá 8, né? Aqui eu tenho uma pessoa que tem 1,80m de altura, que projeta um comprimento de 13,20. Vamos ver o que nós fizemos, ó. Vem certinho. A sombra, 9m, a pessoa, 2,70m. Certo? Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar a semelhança, de novo, de triângulos. Como é que nós vamos usar essa semelhança, de triângulos? Falando daquilo que é semelhante. Então, daquilo que é proporcional. A altura da árvore, a altura da pessoa. É essa comparação que eu estou fazendo em relação a quem? Ao lado do triângulo. Certo? A sombra projetada e a sombra projetada. De novo, lado do triângulo. Certo? Então, colocando, montando essa proporção, o que nós temos? Que X está para 9, assim como 1,80m está para 2,70m. Vejam que eu não fiz uma projeção de um triângulo para o outro. E sim, uma comparação do lado do triângulo com o lado do próprio triângulo. Certo? Para a gente verificar essa proporcionalidade. Bom, montei a proporção, usei a propriedade, né? Dos 9 vezes 1,8, X vezes 2,70. Simplificamos e encontramos, então, 6 metros. O que é 6 metros que eu encontrei? 6 metros é o comprimento, a altura desta árvore. Certo? Então, aqui o cálculo. A cálcula é a multiplicação com números decimais, né? Divisão com números decimais. Ah, esse cálculo aqui, 1,8 por 0,3, que pode ser... Como é que foi feito mesmo? Ó, 1,8, nós temos uma casa decimal aqui, que nós vamos passar à direita essa vírgula, ou seja, a gente vai multiplicar por 10. 0,3 nós vamos multiplicar por 10, para passar essa vírgula aqui para o finalzinho do número. O que é que eu fiquei? 18 dividido por 3, 18 dividido por 3, 6 metros. Certo? Então, dúvidas sobre esses cálculos também, a gente tem aulas lá, que a gente já fez, que a gente já disponibilizou. Então, se tem uma dúvida um pouco maior, volta atrás, olha na saulinha, tá? Retoma, reveja, certo? E volta e meia, aí eu faço aqui no quadro novamente, para a gente relembrar, certo? Ninguém tem problema nenhum de estar esquecendo, tá? Só não pode esquecer lá no dia da prova, tá bom? Então, vamos à próxima. Tá bom, então eu vou pedir um intervalo, certo? É para eu pedir um intervalinho aqui, para nós acomodarmos, parece que meu cabelo está incomodando, gente, tá? Já voltamos. Voltamos, então. Voltamos, então, pessoal. Vamos ver se a gente agora se organiza, né? Então, vamos lá. Situação 3, que nós vamos analisar. Uma ripa de madeira, de 1,5m de altura, 1,5m, quando colocada verticalmente em relação ao solo, projeta uma sombra de 0,5m. No mesmo instante, uma torre projeta uma sombra de 0,5m, calcule a altura da torre. Como nós tínhamos conversado antes, essa é uma situação em que esse modelo matemático, através de um desenho, de um gráfico desenhado, terá que ser feito por vocês, certo? Porque nós não temos. Não foi dado para nós. O que foi dado para nós? As informações. Certo? Então, vamos fazer o desenho. Olha só, é simplesinho, não é fazer aqueles desenhos de engenheiro ali do lado, tá? É só um desenhinho, um rabisco. Ah, vocês vão fazer do lado da prova. E é importante, eu sei que tem muita gente que não curte fazer o desenho assim. Ah, mas eu entendi, professora. Gente, vai por mim. Na certeza, a gente enxerga melhor, tá? Então, ó, temos um triângulo retângulo aqui, onde tem uma torre e esse triângulo só foi formado, né? Quando se uniu o tamanho da torre com essa sombra que foi projetada, certo? E esse poste aqui, essa ripa de madeira, que também tem uma sombra que foi projetada, certo? Então, o que foi feito? Ó, essa aqui eu já trabalhei. Ao invés de trabalhar o triângulo no próprio triângulo, eu fiz o trabalho com a estaca de madeira aqui. Então, vejam que eu estou dizendo, ó, que se esses dois triângulos são proporcionais, x está para 1,5, assim como 15 está para 0,5. Certo? Então, organizamos, ó, montamos a proporção, certo? Fizemos os cálculos, ó, x vezes 0,5, 1,5 vezes 15, certo? E aí, está com dúvida em fazer essa multiplicação aqui do 15 vezes 1,5? Então, vamos relembrar, vou ajudá-los. Ó, que essa dúvida pode ser que a gente, que aconteça, ó, 15 vezes 1,5. Porque esse cálculo, ele é simplesinho, mas não dá para errar. Porque se erra esse cálculo simplesinho lá na prova, daí vai escolher a alternativa que não é a correta. Certo? Então, nós temos que ter clareza disso. E como, né, não é para fazer com a calculadora, é para fazer à mão, para a gente já ir treinando. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, são 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 1, 1. 5, 12 e 2, porque foi 1 lá, certo? Ó, temos uma casa decimal. Então, uma casa decimal. Ok? Então, 22,5. 22,5 que eu vou precisar, ó, vejam aqui. É 0,5 vezes x. Então, esse 0,5 vai sair daqui para dividir lá do outro lado. Então, vamos dividir esse 22,5 por 0,5. Como que eu vou fazer essa divisão? Ó, vamos revisar. Ó, tem uma casa decimal aqui, e uma casa decimal aqui. Ou seja, não vou trabalhar com essa vírgula. Certo? Por quê? Porque eu vou multiplicar por 10, vou ficar com 225. Vou multiplicar por 10, e vou ficar com 5. Então, ó, 4 vezes 5, 20. Sobrou 2. Baixo 5. 25 por 5, 5. 25, 0. Ou seja, 45. Outro cálculo aqui, mentalzinho. O que nós estamos dividindo, ó? 22,5 dividido por meio. É isso que a gente está fazendo, né? Então, nós estamos dividindo a metade. Quando eu estou dividindo a metade, eu vou ficar com o dobro de pedaços. Certo? Ó, eu divido uma barra em dois, eu fico com dois pedaços da barra. Então, se eu divido 22,5 por meio, pela metade, eu fico com 45 pedaços. Certo? Então, foi esse o cálculo que nós fizemos, que também pode ser feito um cálculo aí, mental sem nenhum problema, para aqueles que já estão adiante lá, na sua organização do pensamento, para resolver essas questões de matemática. Tá bom? Então, vamos adiante. Outra situação, situação 4. O que eu tenho aqui? Um mastro, usado para achamento de bandeiras, projeta uma sombra, cujo comprimento é 6 metros. No mesmo instante, em que uma barra vertical de 1,80m, ou 1,8m, de altura, projeta uma sombra de 1,2m, ou 1,20m de comprimento. Qual a altura do mastro? O que não temos? Não temos o modelo matemático através desse desenho. Não temos. Então, nós vamos fazer esse desenho. Certo? Então, ali está. Fiz o desenho. Organizei. O que eu quero saber é qual a altura do mastro, que eu não sei. Então, eu usei ali a variável para nós descobrirmos. Sei que ele projeta uma sombra de 6 metros. Enquanto que uma barra vertical de 1,80m, projeta uma sombra de 1,20m. Certo? Então, da mesma forma. O que eu fiz aqui? Organizei. Do mastro da bandeira para a barra vertical. Então, eu disse que X está para 1,80m. Assim como a sombra projetada está para a sombra. Ou seja, 6 está para 1,20. Certo? Fiz a propriedade das proporções, que é multiplicar os meios pelos extremos. Multiplicamos. E passamos quem está multiplicando e dividindo. Vejam que eu não fiz a multiplicação antes. Propositalmente. Para nós enxergarmos o 6 dividido por 1,2. Certo? Então, os dois dá para dividir por 6, né? Então, 6 dividido por 6 vai dar 1,2 dividido por 6 dá 0,2. E aí, 1,80 dividido por 0,2. Se nós caminharmos com aquela vírgula, ó, uma casa decimal, 2. Uma casa decimal, 18. Então, 18 dividido por 2, 9. Certo? Então, em cima dessa questão, trabalhamos e achamos o comprimento do mastro. Qual é o comprimento do mastro? 9 metros. Certo? Então, vamos adiante. Essa é uma questão do Enem. Tá? Então, aquelas anteriores ali que eu trouxe são questões de nós estudarmos mesmo, né? Aplicações, que muitas vezes são feitas em sala de aula pela prof, né? E aqui, uma questão do Enem que traz exatamente o mesmo pensamento para nós organizarmos. Então, vamos lá. Primeiro faz o quê? Primeiro, lemos. Então, vamos ler a questão e nos apropriarmos do que ela está tratando. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. E vejam que a questão veio presente. Qual é o presente? Esse modelo matemático ali já prontinho. Vejam o que está no desenho que nós já sabemos agora do que se trata, né? Se trata de alguém que está caminhando numa rampa, se trata de uma altura que está em relação ao solo, certo? E aí nós vamos identificar aquelas informações no desenho. Então, a rampa de um hospital tem na parte mais elevada, na parte mais alta. Na parte mais alta, uma distância de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, o paciente sai daqui, está caminhando sobre a rampa. Ele deslocou-se 3,2 metros e ele sabia que ele estava aqui a uma altura de 0,8 do solo. Certo? E aí, para quantos metros? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Então, ele está aqui, ele ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Certo? Então, o que nós enxergamos ali? Nós enxergamos os triângulos, certo? E esses triângulos, se nós observarmos a base em relação à altura de deslocamento do solo, em relação à altura que a pessoa estava, são duas retas paralelas. Estas retas paralelas são interceptadas pelo lado que nós traçamos aqui da rampa e do solo. Então, elas são interceptadas por retas transversais. O que nós sabemos? Que retas paralelas interceptadas por retas transversais formam segmentos que são proporcionais. Quem é? Tales. Teorema de Tales. Certo? Então, aqui está. Agora, vamos montar essas proporções porque a partir do momento em que nós entendemos o que está escrito no problema, aí é só montar a proporção, certo? Se resolve por razão e proporção visto que eles são segmentos proporcionais. Ok? Então, o que nós montamos aqui? O segmento BC, que eu chamei de BC a altura do solo, está para o segmento ED, ou seja, a altura que a pessoa está do solo está para a altura da maior altura da rampa. Assim como AB, quem é AB? A altura de deslocamento da pessoa está para AE. Quem é AE? O comprimento de toda a rampa. Certo? Ou seja, montamos a proporção, colocamos os valores no lugarzinho certo e multiplicamos. O que que nós vamos chamar a atenção aqui nessas multiplicações? Que nós vamos fazer o uso de parênteses, certo? Fazer o uso do parênteses que é importante e vamos multiplicar. Quando esse número do lado de fora ele multiplica cada um dos que estão dentro do parênteses, certo? Ó, multiplicou o 08 por 3,2, multiplicou o 08 por X, certo? Multiplicamos o 2,2 pelo 3,2. Fizemos os cálculos, fizemos as divisões e encontramos 5,6 metros. Quem é 5,6 metros é esse pedaço que ainda falta para a pessoa caminhar, certo? Que é o X que nós chamamos. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Vamos adiante. Observe os triângulos da imagem e assinale a alternativa correta. Bom, o que nós temos aqui? eu vou primeiro trabalhar com esse triângulo para que vocês observem bem o que nós vamos querer. Tem dois triângulos para nós analisarmos e esses triângulos estão aqui com os seus ângulos sendo dados, né? O ângulo de 36 e 87 no triângulo maior, um ângulo de 36 e 87 no triângulo menor, tá? O ângulo de 90 graus no triângulo maior, o ângulo de 90 graus no triângulo menor e os lados 8 no mesmo segmento, do mesmo lado no cateto aqui adjacente do triângulo maior para 4 no triângulo menor, tá? Então, assim, o que que já conectou aqui? Tá se tratando de casos de semelhança de triângulos, certo? Então, o que que estão pedindo? Tá pedindo para eu analisar essas situações e escolher a alternativa correta. Como eu trago sempre cada uma das situações sendo analisadas individualmente, é isso que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou passar. Primeira questão, alternativa A. O que que está perguntando? Os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Isso não é motivo para dizer que um triângulo é semelhante, né? Ó, essa é a única maneira de descobrir se suas, se duas figuras geométricas são semelhantes. completamente errada essa afirmativa, certo? Por quê? Porque não é o formato que me dá a semelhança, não é? A gente estudou os casos de semelhança e em nenhum momento a gente falou em formato de figura. O que que nós falamos? Nós falamos de ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 lado. Foi isso que nós falamos. Então, se não está dentro desses três casos, essa afirmativa está incorreta, certo? Então, não é possível afirmar que duas figuras geométricas são semelhantes apenas porque tem o mesmo formato, certo? A segunda alternativa para nós analisarmos era, os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança para quando se conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. É isso? Não, né? Ó, é incorreta, porque na verdade esses triângulos aqui são semelhantes. E por que que eles são semelhantes? Porque eu tenho, ó, dois ângulos, o ângulo de 36 e o ângulo de 90 e um lado. Né? Então, nós temos sim casos de semelhança aqui. Certo? Está incorreta. Questão, a terceira afirmativa para nós analisarmos. Os triângulos são semelhantes pelo caso a ângulo lado ângulo. Então, o caso ângulo lá do ângulo é de congruência, ou seja, de mesma e não de semelhança. Então, quando eu afirmo aqui de semelhança, ó, eu já estou cometendo um equívoco. Certo? Então, são semelhantes? Não, são congruentes. E aí o caso não é de semelhança e sim de congruência. Certo? Então, incorreta essa também. Os triângulos são congruentes pelo caso ALA, ou seja, ângulo lado ângulo. Não, incorreto. Os triângulos não são congruentes, porque para serem congruentes, eles têm que ter a mesma medida. E eles não têm. Certo? Eles são semelhantes, não congruentes. E aí, então, a nossa alternativa correta que diz que os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Exatamente, foi o que nós analisamos. Ângulo-ângulo. É isso que me dá o caso de semelhança desses triângulos. Certo? Então, fizemos as análises, vamos para a alternativa correta, né? Nós iríamos só assinalar. Então, vejam que é uma questão que só exigia da gente conhecer essa teoria, conhecer esses casos de semelhança para nós escolhermos a alternativa correta. Certo? Então, próxima situação, uma situação de sombra. Situação de sombra já ativa as minhas conexões aqui, para nós trabalharmos com semelhança. Certo? Então, a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3. Qual a altura do prédio? Então, o que nós faríamos? O que vocês fariam? Vocês fariam o quê? Aquilo que a gente está conversando aqui para que façam, ou seja, ou analisa esse triângulo em relação à medida dos seus lados ou compara. Certo? então, vamos ver. O que a gente fez? Observe que a sombra e o raio solar sempre determinam o mesmo ângulo. Também sabemos que a altura é uma medida de um segmento de reta que faz um ângulo de 90 graus. Então, se eu falei de altura, eu estou falando desse segmento de reta que tem um ângulo de 90 graus. Então, nós temos ali dois ângulos que são correspondentes, ou seja, são correspondentes e congruentes. O de 90 e o da incidência dos raios solares. Certo? Então, pelo caso do ângulo-ângulo, que é lá da semelhança de triângulos, esses triângulos formados pela sombra, a altura e o raio solar, eles são semelhantes. Certo? Bom, então, sendo assim, eu vou usar a proporção. A proporção em relação a quê? A altura do prédio para a altura do poste, a sombra do prédio para a sombra do poste. Certo? E aí, nós vamos descobrir, então, que esse prédio está a 25 metros de altura. Certo? Então, o cálculo está aqui, ele vai ficar aí para vocês, mas acho que nós precisávamos analisarmos realmente essa situação. Certo? Então, vamos adiante. Ó, 25 metros, a situação 7 e nós vamos para a próxima situação. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de um disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado aproximadamente acima do objeto, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros, aproximadamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aquela figura ali. Nós já lemos, nós já lemos, nós já nos apropriamos do que está escrito. Então, nós já temos o desenho também, que é importante, porque quando a gente já tem o desenho, já está dado para nós, só temos que fazer o cálculo, nós não precisamos mais interpretar, já foi interpretado. Então, olha só, ele tem um disco, esse disco está sendo iluminado por um holofote, pelo helicóptero, logo, ele está gerando uma sombra aqui no solo. Certo? Esta sombra tem 16 metros, o disco está a 50 metros do solo e do disco até o helicóptero temos 30 metros. Certo? Então, informações bem básicas e bem importantes para nós resolvermos a situação. Então, observe que esses triângulos são semelhantes. Já sabemos disso. Por quê? Porque eles compartilham de dois lados, certo? E o terceiro lado, que no caso é a base do triângulo menor, é paralelo à base do triângulo maior. Ou seja, temos ali um caso de semelhança. E essa semelhança é o caso do estudo do teorema de Thales nos triângulos. Certo? Então, para calcular a base desse triângulo menor, desse triângulo pequenininho que formou ali, a gente pode formar uma regra de três. Certo? Então, a base do triângulo pequeno está para a base do triângulo grande. Assim como a altura do triângulo pequeno está para a altura do triângulo grande. Certo? Então, como que eu vou fazer? Vou chamar de X a base do triângulo pequeno. Certo? E de 30 a altura do triângulo pequeno. 16 a base do triângulo maior e 30 mais 50 a altura do triângulo maior. Por quê? Porque o triângulo maior vai do solo até a extremidade lá em cima. Certo? Bom, montada a proporção nós vamos resolver. Certo? Então, o que eu resolvo? Resolvo o produto dos meios pelos extremos. Aqui, 30 mais 50 são 80. 80 que eu já multipliquei por X 80X. Certo? E 16 vezes 30 480. 480 dividido por 80 simplifico o zero sobrou 48 por 8 6. Então, o que é isso? Esse comprimento desse disco voador é de 6 metros. Tá? Então, 6 metros. Mas o que eu perguntava lá no início? Vamos voltar aqui. Eu posso afirmar que o raio quem é raio? Raio é a metade do diâmetro. Quem é diâmetro? aquele segmento que passa no centro do círculo de um lado ao outro. Certo? Então, se eu tenho um diâmetro X porque foi isso que eu encontrei que é a base do triângulo menor, essa base é o diâmetro. O disco todo e isso passando pelo centro do disco é o diâmetro. Eu quero o raio, eu quero a metade disso. Então, a metade de 6, 3. Ou seja, o raio desse disco é 3 metros. Certo? Então, resolvemos a nossa situação 8. Ok? Então, uma situação tranquila. O que nós tínhamos que estar atentos aqui? A pergunta. Ainda tivemos sorte. Aqui está a questão que eu quero comentar. Essa questão ainda não foi, poderia estar aqui nas alternativas os 6, né? E aí, na pressa de concluir, fez o primeiro cálculo e esqueceu que não era diâmetro que estava pedindo, esqueceu que não era base de triângulo que estava pedindo. Porque a solicitação da questão é em relação ao raio. Então, na questão, poderia ainda ter aqui um 6. aí a gente poderia, na pressa, ter respondido direto o 6 sem ter feito essa análise com relação aos 3 metros que é a questão do raio. Certo? Então, vamos adiante. Uma figura, eu quero calcular o valor do X e do Y, certo? E tem as alternativas ali para assinalar. O que tem na figura? tem duas incógnitas. Certo? Duas incógnitas. Aparentemente, a gente olha assim, mas a gente percebe que ela não é difícil de fazer, ela é facinha. O que eu tenho aqui? Um triângulo maior, certo? Um triângulo maior, onde eu tenho a hipotenusa Y, um cateto 4 e o outro cateto 9. Certo? E eu tenho um triângulo menor. 4, 4 e X. Certo? Então, são dois cálculos aí que nós vamos fazer para encontrar o valor do X e do Y. Então, no primeiro caso, nós vamos encontrar através de quem? Do teorema de Pitágoras. Pitágoras. Quem é o Pitágoras? Ó, teorema de Pitágoras, porque eu tenho aqui um triângulo, retângulo, e o que eu quero é descobrir a hipotenusa. Então, 4 e 4 vai me dar 4 raiz de 2. também uma coisa de lembrar que se ele é 4, 4 aqui e eu ampliar, eu tenho um quadrado. Certo? E aí, se eu tenho um quadrado, essa aqui é a diagonal do meu quadrado. Quem é a diagonal do quadrado? Não é o lado raiz de 2? Então, automaticamente, eu já sei que é 4 raiz de 2 a minha hipotenusa. Certo? É uma maneira. ou aplica o teorema de Pitágoras. Certo? E, com relação ao Y, o que nós vamos fazer? Bom, com relação ao Y, eu vou fazer o 4, o 9, certo? Para encontrar a hipotenusa, que é Y. Então, para encontrar a hipotenusa, Y ao quadrado é igual a 16 mais 81. Porque 4 ao quadrado é 16, 9 ao quadrado é 81. E aí, eu tenho a raiz de 97. Como eu não tenho uma raiz exata de 97, eu poderia decompor. Porém, as alternativas, elas não me trazem para eu decompor. Deixa eu voltar daqui. As alternativas, elas se apresentam para nós escolhermos com a raiz. Então, não tem por que nós decompormos. Certo? Então, nós temos que estar ligados também nisso. Qual a alternativa para eu assinar? Então, já vou assinar lá. 4 raiz de 2, 97 na raiz. Certo? Então, aqui uma situação de uma prova de aprendiz de marinheiro, uma prova de concurso, que mostra um triângulo isósceles, ACD, no qual o segmento AB mede 3, o lado desigual, porque nós temos triângulo isósceles, então, dois lados são iguais e o outro diferente. então, o lado desigual mede 10 a E de 2. Os segmentos AC e CD são perpendiculares, então, qual é o segmento BD? Então, eu vou deixar essa questão para vocês, vocês resolvem, depois que vocês resolverem, aí vocês podem conferir, está toda ela resolvida aqui para vocês, certo? Então, vai lá, resolve, ela é bastante trabalhosa, mas ela não é difícil, certo? Então, resolveu e vocês vão ter que encontrar a letra D ali como raiz de 149, certo? Então, eu espero que a gente tenha conseguido fazer essa revisão para nós seguirmos os nossos estudos, certo? E que vocês tenham curtido a aula, que é importante. E como eu disse lá no início da aula e vou retomar agora, não esquece, nós temos que fazer poesia de matemática, tá bom? Fiquem bem, descansem, certo? Vocês têm encontro marcado comigo toda noite na TVE ou no canal do YouTube a hora que vocês quiserem e puderem, tá bom? Fiquem bem!